MC Tchossé na voz que vai fazer tu se perder Vai se jogar na pica, faz bumbum tremer Vai se jogar na pica, faz bumbum tremer Tchou, 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 tchou Vai faz bumbum tremer Tchou, 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 tchou Se joga, se joga, se joga na pica, faz bumbum tremer Se joga e joga na pica, faz um boom tremer Faz um boom tremer Faz um boom tremer Desliza e cai, rebolando o Kika Desliza e cai, rebolando o Kika Faz o que quiser novinha, por cima da pica Faz o que quiser novinha, por cima da pica Por cima da pica Se joga e joga e joga na pica, faz um boom tremer Se joga e joga na pica, faz um boom tremer Faz um boom tremer Faz um boom tremer Desliza e cai, rebolando o Kika Desliza e cai, rebolando o Kika Faz o que quiser novinha, por cima da pica Faz o que quiser novinha, por cima da pica Por cima da pica Por cima da pica Faz um boom tremer Faz um boom tremer Apoio e Juliana Faz um boom tremer Desliza e cai, sub buua